Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma batalha neste canal e hoje nós vamos falar da polêmica que a Boca Rosa lançou aí a Bianca antes dela lançar o seu pó, falando do porquê que a gente usa pó solto, que não tem necessidade, blá 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 e vocês sabem o quanto eu sou fã, amo, prefiro pó soltos, mas comprei o pó dela, tá? Já tem vídeo testando aqui os produtos de Boca Rosa, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo e eu vim fazer uma batalha com o meu pó, assim, eu tenho dois favoritos, mas como o da Call Beauty é uma outra proposta e a Call Beauty tá nessa polêmica aí de que a Nathani saiu e aí a gente não sabe se a qualidade dos produtos vai cair ou não eu vou deixar isso aí fora do assunto e vou vir comparar aqui com vocês uma batalha lado a lado com vários testes aquele zoom que a gente ama com pó soft eye da LF Pro mas antes da gente conversar, você já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim se você é novo aqui no canal, já se inscreve, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber e assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18h e claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também inclusive já tem várias batalhas de produto que estão indo ao ar por lá várias já foram como contorno antigo da Marisade com o novo da Mascavo iluminador antigo também com o novo e te convido a vir ser membro do canal pra ter acesso a vídeos exclusivos e mais intimista como os vlogs e sem mais enrolações, vamos lá começar já preparei o meu rosto, eu estou com base e corretivo eu estou testando a base da Boca Rosa com misturinhas então hoje ela está misturada aqui ó, com a base da Mari Maria vocês sabem que eu evito usar produtos da mesma marca numa batalha mas como o foco principal, onde que eu vou ver aqui é o Blur são áreas que eu aplico corretivo, no qual eu apliquei o da Mari Maria, o Cover Up que não está nem nessa batalha né, eu acho que vai dar de boa, tá bom? vou usar aqui pra aplicar com vocês o meu jeito favorito de aplicar pó que é com a esponjinha, então eu tenho duas esponjinhas iguais, só muda a cor e primeiramente eu vou falar vários tópicos aqui, vocês sabem que eu tenho vários eu já fiz testes tá, eu estou usando desde quinta-feira esse pó de um lado e esse do outro e fazendo observações pra eu mencionar aqui com vocês vamos falar aqui da embalagem essa aqui é a embalagem antiga, eu não tenho o novo Soft Eye da LF Pro só vou comprar quando esse aqui meu acabar que ficou mais refinado e essa aqui da Boca Rosa é um clássico, simplesinho o que que eu vou avaliar aqui nessa embalagem? eu acho que o da Boca Rosa ganha no quesito da embalagem é onde que eu vou falar ali da praticidade é muito melhor uma embalagem, olha, que você abre ei, não faz sujeira esse daqui, mesmo tendo dosador a embalagem nova dela, que tá dourada ainda por dentro de uma tecnologia, parece que não vaza o produto eu pretendo comprar mais pra frente mas gente, muitos lançamentos, gastei um dinheiro preciso terminar de pagar essas parcelas aqui pra eu comprar mais, tá? ó, mesmo mantendo o filtro fechado a gente colocar aqui na tampinha acaba fazendo mais sujeira então, isso daí vai entrar aí já na batalha do que? a Boca Rosa, a Bianca eu não consigo chamar ela de Bianca, gente eu chamo ela de Boca Rosa, mas enfim ela lançou essa polêmica aí no ar e nesse ponto de praticidade ela tem total razão pó compacto é muito mais prático a embalagem, pra mim, ganha totalmente, gente porque é prático o negócio estar compacto aqui então, nesse ponto, vamos dar o bônus mas vamos ver se vai superar o pó solto em todas as outras categorias que faz a gente usar ele mesmo não sendo tão prático que é o acabamento, na durabilidade ser finíssimo então, vamos lá vou usar a esponjinha roxa com o pó da Boca Rosa, ó a esponjinha tá limpa e, realmente, ó a gente tem aqui e eu vou passar o dedo aqui pra vocês verem ele é um pó fino, macio bem gostoso, tá? a textura vou passar o dedo aqui no da LF Pro e, no sentido de finês eu acho que os dois são extremamente finos mas eu sinto que esse aqui ainda é um pouco mais fino e ele desliza um pouco mais, tá? o da LF Pro ele tem uma sensação mais gostosa mais, sabe? mais fina e mais deslizar nesse ponto de textura mas, vamos ver aqui o efeito na pele vou tirar o excesso aqui antes de selar com a esponjinha pra garantir que tá tudo bem esfumado como vocês sabem que eu sempre faço e já vou vir aqui, ó aplicando algo que nesse pó eu testei pra vocês e que facilita na aplicação é que não precisa fazer aquela caminha e tirar o excesso no dorso da mão porque ele já tá compacto aqui então, realmente na aplicação ele é bem mais prático, ó olha ele aqui vou pegar mais um pouquinho vou aplicar no centro da testa pra cá, ó mais um pouquinho no queixo e aí, só com a sujeirinha eu vou aplicar aqui em volta do nariz e vou descer aqui pra lateral normalmente eu não selo isso tudo do rosto mas, como a gente tá falando aí de uma batalha de pós eu vou selar em mais áreas pra gente ver aí, ó tá vendo? e realmente, olha num primeiro momento pó da boca rosa ele é bem fino vou dar um zoom aqui antes de eu aplicar esse aqui, gente é o eu não falei, né, gente que retardada o meu é o Jujuba que é o rosa é a versão translúcido pra quem gosta da cobertura a mais ela tem o outro tipo de pó no qual eu nem cheguei a comprar porque eu não sou muito fã disso pra mim a cobertura o resquem faz é a base eu gosto do pó pra selar quanto mais fino e mais leve melhor pra mim pro tipo de make que eu gosto e o da LF Pro eu tenho na cor 01 que é o mais claro só esse quesito aqui e ele realmente, gente ele fica muito gostosinho na pele extremamente leve quase não parece que você aplicou um pó, assim no quesito de pesar que eu falo você consegue sentir que a pele está sequinha você consegue construir, ó eu gosto, inclusive de vir e sempre reforçar essa região aqui, ó pra não marcar as linhas e fica uma textura muito gostosa muito aveludada eu tô fazendo essa batalha porque eu sou time pó solto total mas esse pó aqui me surpreendeu bastante então eu peguei o meu campeão aqui, ó pra gente comparar qual é que é deixa eu tirar um pouco aqui do zoom gente, eu adoraria um dia, gente se Deus quiser, olha se inscreva no canal compartilha esse vídeo com todas as suas amigas todas as pessoas que você acha que pode se interessar porque aí eu vou ter condições de pagar alguém pra me ajudar a gravar os vídeos aí a pessoa vai poder gravar no zoom porque como eu faço tudo sozinha ou eu faço a make ou eu olho se tá focado se eu tô no ângulo certo aí fica difícil entendeu, Moris? por favor tem o paciência que a gente vai chegar lá enfim vou pegar aqui um pouquinho do pó vou usar a esponjinha preta ó, que também tá limpa o pó solto em si eu gosto de fazer essa caminha aqui, ó é um truque que eu aprendi mais recente mais recente assim, né no último ano e que eu acho que realmente fica mais bonito a aplicação do pó vou tirar aqui o excesso com a esponjinha também pra garantir de que tá tudo lisinho e vou vir aplicando e gente já tem mil vídeos de batalhas e resenhas com esse pó que dá lfpro se você ainda não assistiu eu vou deixar no box eu vou lá só aqui abaixo porque como ele é um dos meus favoritos eu sempre uso ele como base pra comparar e tudo mais ó vou selar aqui pegar mais um pouquinho tiro aqui o excesso e você lá do lado de cá vamos àquele zoom agora que eu já apliquei e no sentido de textura de gostei de como que fica a pele depois de aplicar eu acho eles extremamente iguais isso me surpreendeu demais os dois ficam com uma textura igual uma diferença que vocês vão notar é também devido a a proposta de fundinho de cor mesmo os dois possam ser no translúcido eles tem um fundinho de cor ali esse daqui ele é mais rosado esse daqui é mais claro então essa região aqui eu sinto que ela fica um pouco mais clara mas os dois estão devidamente iluminados e bonitos os dois lados vocês conseguem reparar alguma diferença vai comentando aqui vamos a mais um zoom aqui ó vou diminuir a luz ó eu sinto que este lado aqui ainda está um pouco mais pra frente um efeito photoshopzinho melhor ó de mais liso que o de cá tá vendo e ainda assim no quesito marcar linhas mesmo esse aqui marcando menos o da LF Pro marca menos ainda pra mim eu consigo ver aqui as linhasinhas ó e aí esse aqui é uma tecnologia do efeito da LF Pro por isso que eu quis comparar aqui com vocês tem esse efeito photoshop bizarro mesmo que ele dá um efeito mais liso na pele ó então dá esse efeito vocês estão vendo aqui no zoom pra mim eu acho que na câmera tá pegando também como que esse lado aqui tá mais lisinho e menos marcado que esse tá vendo o que vocês acham aqui estamos sem a luz tá vamos aquele super zoom só que aí não cabe os meus dois olhos nesse enquadramento ó ó tá vendo tá bem selado viu gente aqui ó aqui na testa os dois dão super efeito photoshop tá vendo inclusive eu acho que pra poros eu não sei se é impressão minha mas esse lado tá até um pouco mais blur que o da LF Pro tá vendo e aí o que vocês acham vamos aqui a vários tópicos eu falei pra vocês em vídeos passados que isso aqui ia ser uma batalha que eu ia pegar pesado né dona boca rosa prometeu eu peguei um pá o pra mim o do diferencial pra essa batalha então vamos aos tópicos aqui pra mim no quesito de fino como eu falei pra vocês esse aqui é extremamente fino maravilhoso de todos os postos compactos que eu já testei realmente é o mais fino mas o da LF Pro pra mim ainda é mais fino e ele tem uma textura que desliza um pouco mais no quesito aplicação eu vou dar o ponto pro da boca rosa porque é mais prático não tem que pôr a caminha aqui não faz bagunça então na praticidade pra mim esse daqui obviamente ganhou no quesito marcar linhas que a gente acabou de avaliar aí o da LF Pro Granha vocês viram que o de cá ficou bem mais imperceptível bem mais lisinhos esse aqui deu pra ver um pouco mais as linhasinhas não tava marcado acentuado exagerado não tava mas esse aqui lá esse lado aqui comparado um com o outro esse lado aqui eu gostei mais bora falar de um tópico aí importantíssimo que é a gama de cores os dois tem três cores o da LF Pro tem o 010203 que é claro médio escuro e o da boca rosa tem um translúcido com fundo branco esse aqui rosinha que é o jujuba e o que eu não tenho nome e o cuscuz que é um com fundo mais amareladinho assim mais beige que em fotos do site dela deu bom em pele preta tá eu procurei na internet mas eu não achei blogueira falando desse pó nessa cor cuscuz sem ser o com fundo de cor tá porque eu não tô avaliando aquela outra categoria de pós dela tá só esse aqui que é o translúcido se ficou realmente bom né porque depois do vídeo aí da mascava que a gente viu que o swatch no site não corresponde à vida real infelizmente seria bom gente mascava uma coisa mariana sádia uma coisa bianca outra coisa boca rosa outra coisa só tô deixando isso claro porque caso você tenha visto algum vídeo desse pó em pele preta deixa o link aqui no box de informação aqui abaixo dê pra gente o feedback ficou realmente bom em pele preta deu diferença do que tá no site alguém comentou sobre isso mas até tal momento por tudo que eu vi que eu pesquisei três cores média clara escura uma mais rosa uma 100% branquinha assim sem fundo e a outra que deu em pele preta pra mim empata nesse ponto e antes da gente falar preço por grama custo-benefício vamos fazer um teste dois testes importantíssimos né eu vou sair daqui e vou pro escuro vou tirar foto no flash e vou pôr foto aqui pra vocês pra gente ver como que os dois se comportam no flash qual estoura menos se estoura não estoura good news mores tô pôndo uma foto aí pra vocês gente ficou muito melhor né antes eu tirava as fotos da câmera frontal eu tô me arriscando a tirar foto da câmera de trás empate o nível de estourar no flash deles não estoura de ficar esbranqueado a gente fica um pouquinho mais claro porque acontece gente qualquer maquiagem base corretiva não tem um que fique exatamente igual do tom da sua pele quando bate o flash flash é aquilo ali ficou bem aceitável bem bonito então vou dar um empate no quesito estourar no flash bora agora para resistência a água vou aplicar aqui nos dois bem nessa região abaixo que é onde que eu selei melhor estou com dois papéis toalha aqui ó pra gente ver boca rosa nada lf pro nada então no quesito resistência a água empate eu vou colocar um take aqui pra vocês no teste durabilidade que eu vou ficar com essa make o dia inteiro porém eu preciso dizer que BH está um clima muito agradável não é o melhor dia para fazer aquele teste de resistência suor durabilidade comportamento na pele pele oleosa então eu posso chegar a atualizar vocês num futuro quando realmente fizer calor bom suar amores vou gravar esse take de durabilidade no dia seguinte que eu gravei a resenha mas eu fiz a mesma coisa e hoje eu fui atender cedo então eu fiz essa make era 8 horas da manhã não 7 e meia da manhã porque eu fui atender 8 e meia e eu fiz a mesma coisa tá duvido de ontem por que eu não gravei o teste de durabilidade de ontem porque eu gravei o vídeo da máscara de cílios da boca rosa com a da Alina que está lá no Reels já a batalha e aí eu borrei o troço aqui de baixo porque eu esqueci mas enfim eu estou aqui terminando de editar o vídeo e aqui temos só que hoje o que eu esqueci de fazer é de selar o rosto inteiro então eu vou ficar devendo pra vocês mas aqui abaixo do olho pra mim o da boca rosa tá mais marcado como já estava antes tá até um pouco mais envelhecido mas tá com mais cobertura do que do lado de cá com o da LF Pro que eu acho que acabou saindo mais tá vendo tá marcando menos mas eu acho que saiu mais produto o que vocês acham e antes da gente falar da onde que temos aí o maior diferencial que é preço eu vou falar de acessibilidade lembrando que nesse tópico acessibilidade não estou falando de gama de cores porque isso a gente avalia em gama de cores que já foi avaliado é a gente fala quão fácil de comprar e de encontrar são esses produtos por enquanto o da boca rosa só tem no site dela até onde eu sei não sei né espero que faça parceria pra encontrar em lojas físicas mais sites pra né você não ter que comprar mais coisas porque é questão de frete grátis e tudo mais o da LF Pro também que é uma marca que continua sendo um pouco aí mais difícil de encontrar são poucos sites que você consegue comprar por exemplo quando eu fui comprar na Amazon às vezes você até encontra num e-commerce mas você acaba tendo que pagar o frete porque é uma loja específica que não tem tantos outros produtos sabe então nesse ponto aí de acessibilidade as duas marcas ainda deixam a desejar entendo que marca própria demora um tempo mesmo né pra chegar nos grandes canais pra ter mais distribuidores mais revendedores e ficar aí de mais acesso é um processo espero que a LF Pro consiga né que ela já tá há mais tempo aí no mercado acho que alguém quer que eu abra a porta ali você pode esperar só um segundo de um looks o da LF Pro ganha porque tem mais de uma opção de um único site né vamos colocar assim mas como tá bem recente isso da Boca Rosa eu é bom a gente dar um tempo aí pra pessoa mas gente acabei de ver uma coisa aqui não vou julgar porque estudei economia lei da demanda e da oferta entendeu é o pó da LF Pro porque eu tenho que tava aqui com valor antigo do que eu tenho né que foi 90 reais 16 gramas agora ele custa 100 reais e vem 14 gramas diminuiu aí 2 gramas porém o da Boca Rosa vem 9 gramas e custa 72,90 ou seja ele deu uma encarecidinha aí o pó da Boca Rosa ele custa 8 reais e 10 centavos a grama e o da LF Pro está custando 7 reais e 10 centavos a grama então obviamente quantidade por grama o da LF Pro acaba compensando dois fatores importantes que é difícil de calcular mas a gente pode levar em consideração aí por esse pó que ser compacto ele vai desperdiçar menos não testei a nova embalagem mas igual mesmo esse aqui tendo o dosador todo pó solto ele dá uma esvoaçadinha você acaba desperdiçando um pouco de produto e outro fator importante que você vai colocar no seu custo benefício o quão importante é a praticidade porque eu gostei muito desse pó aqui obviamente vamos supor em eventos duradouros e tal em atendimento profissional principalmente que o custo por grama faz total diferença eu continuaria usando o da LF Pro pra mim ganha mas aí no seu dia a dia com certeza esse daqui é mais prático eu confesso que tem dias que eu já estou com a roupa estou com preguiça por mais que o pó solto ao contrário do iluminador porque iluminador solto pra mim gente é o ó eu detesto o meu da Bruna Malheiros é lindo mas está encostado porque muita bagunça e você fica brilhando o pó translúcido você vai fazendo assim ele vai saindo e show entendeu mas isso aqui não deixa de ter o bônus da praticidade sendo realmente um pó muito fino tá mas obviamente de custo benefício na ponta do lápis o da LF Pro ganha mas custo benefício como eu falei pra vocês não é só quantidade por grama é tudo que ele entrega e se você é uma pessoa que busca uma coisa prática esse pó que me surpreendeu demais tá aprovadíssimo a Bianca lançou a polêmica e eu acho que superar o pó solto como a gente viu aqui não superou mas chegou bem perto como eu já falei pra vocês falei no vídeo testando o único pó solto aliás desculpa o único pó compacto que eu já testei que é realmente fino mas faz anos que eu não testo e não compro porque pra mim perde bem pra todos os pós soltos é o Mineralize da MAC mesmo tendo o MAC Pro pra comprar com desconto é um pó que eu não compro porque eu gosto mais desses aqui acho a entrega muito melhor acho que fica mais fino o acabamento tem todo um diferencial este daqui pela lembrança que eu tenho do Mineralize ganha tá pela lembrança pra eu poder falar mais a fundo eu tenho que testar mas eu não tô disposta a comprar porque como eu falei pra vocês é um pó que nunca ganhou desses e é isso meus amores eu espero muito vocês tenham gostado dessa batalha que tem esclarecido eu tava muito desde que a Bianca lançou essa polêmica aqui tava doida pra comparar eu falei polêmico porque eu achei que assim foi uma estratégia de marketing maravilhosa o que ela fez mas antes dela lançar esse produto ela pra mim não tinha nenhum argumento pra falar dos pós soltos porque eu como maquiadora há anos eu vejo muita diferença nisso aqui principalmente em pele madura tá mas realmente esse pó dela entregou muito como eu falei pra vocês não ganhou no quesito marcar linhas então se você é uma pessoa aí eu quero testar ainda em pele madura porque eu não sei se essa cor aqui vai dar certo na minha mãe mas é um teste que eu pretendo fazer deixa aqui nos comentários abaixo mesmo a cor dando errada se vocês querem ver esse vídeo essa batalha numa pele madura como o da minha mãe pra eu mostrar pra vocês pode dar mais discrepância isso aqui de marcar linhas novamente mas é um produto bem interessante eu amei é um produto que eu acho que eu recompraria aí principalmente pra retoque ao longo do dia e pra fazer makes né durante o dia algo que me preocupa não sei se essa embalagem é forte o suficiente pra esse pó aqui não quebrar né pra levar na bolsa porque pra ficar andando com o pó compacto pra cima e pra baixo a embalagem tem que ser bem boa e resistência eu sinto que isso aqui com o impacto pelo pó que tá um pouco não tem nada segurando ele aqui que ele pode quebrar é uma impressão que eu tenho espero estar errada né deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou dessa batalha se você já testou o pó da LF Pro o pó da Boca Rosa se te interessou o que você achou dessa polêmica dessa batalha e se você é tim pó compacto ou tim pó solto que eu quero muito saber um beijo e até o próximo vídeo tchau